Bom, a gente está de volta aqui no cemitério municipal, aqui no município de Rolim de Moura, para falar de um assunto que é preocupante e que já tem chamado a atenção dos servidores que trabalham aqui no cemitério municipal, quanto à falta de espaço para os sepultamentos. Foram sepultadas nesse ano de 2021, já passaram-se de 200. Então é preocupante, porque falta-se espaço já. Hoje eles já estão sepultando entre as covas que já existem, mas quem vai falar mais sobre o assunto é a Luzenir Novaes, que é servidora aqui no município, que presta serviço aqui no cemitério municipal, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação. Há uma preocupação dos moradores ao redor, que moram ao redor do cemitério, que está dando uma elevada no cemitério. Chegam até nós, reclamam, mas a área que a gente está utilizada são áreas permitidas e improvisadas que a gente está tendo, que a gente pode utilizar. Aqui, pelo que a gente acompanhou, tem alguns corredores que antigamente eram ruas, por exemplo, aqui no meio do cemitério, mas que hoje já praticamente foram tomadas por outras covas porque não tem espaço. No período chuvoso, a gente não pode, em respeito à família, em respeito até mesmo ao falecido, a gente não pode colocar ele na água, num ambiente onde tem lama. E o que acontece? A gente improvisou nesses corredores, fomos autorizados a utilizar esses corredores para tirarem o sepultamento em área embanhada por água. O cemitério já tem uma parte ali que ele avançou um pouco mais, que já não é uma área que, vamos dizer assim, que faça parte do cemitério. Como é que é, Lu? Explica para a gente, porque as pessoas também estão questionando sobre isso. Essa área que a gente está utilizando, a gente tem autoridade para estar mexendo nela e utilizando ela até que venha uma autoridade maior e não permite a gente utilizar. O MP já chegou a notificar aqui o cemitério quanto a essa questão, por reclamações da população? O MP, ele nunca a gente foi notificado, né? A gente temos recomendação do MP, onde algumas áreas a gente não pode ser utilizada pelo meio ambiente. No nosso cemitério, Mário, a gente tem muita demanda, né? Temos erosões, temos rede de água que necessita, né? Geralmente no período que é para afinado, pré-afinados, né? Uma área prevista para, no caso, para se construir um novo cemitério ainda não tem, Lu? Então, para mim, geralmente também não foi passado, né? Se, como que está, haja vista, por quê? Tem toda uma lei ambiental, né? A ser seguido. Tem também, eu acredito que depois de ter esse cemitério, essa área, eu vou encontrar muitos, digamos, problemas, porque alguns vão querer ser sepultados aqui, né? Nem que seja num cantinho, igual falou para mim já, nem brincadeira, Lu? Nem que seja num corredor, num cantinho, mas eu não quero ser sepultado em outro cemitério. Quero ser sepultado nesse cemitério aqui, né? Então, vai ter muitas demandas ainda. Acredito que a área aqui, para ser aproveitada, devido à demanda de sepultamento, são áreas que só vai dar um respiro, né? Aqui nesse cemitério, precisaria sim de já estar vendo uma outra área para estar colocando o nosso cemitério. Lu, agora, quando, por exemplo, criasse outro cemitério, por exemplo, alguém já tem aqui o seu túmulo preparado, enfim, como que vai fazer, como é que vai proceder? Porque é uma preocupação também quanto a isso. Isso, a população me procura muito, né? Sobre Lu, o dia que fechar esse cemitério, não vai mais haver sepultamento? Vai fazer igual o cemitério antigamente, que saiu de lá, alguns teve que transladar para cá? Não, gente, esse cemitério, quando fechar, vai ser fechado para vir, para fazer sepulturas, né? Novas sepulturas. Mas aqueles que já têm o seu túmulo, o seu jazigo, o seu mausoléu, pode vir fazer o seu sepultamento certinho, em anexo, e vai continuar funcionando sim.